Que cama macia! Dá vontade de pular! Vamos pular, vamos! Vamos pular! Ô cara! Já sai daqui, hein! Chega perto não! Senão vou te dar uma cabeçada! Ah, quer saber? Tá muito chato isso aqui, vou sair! Vai, vou sair, saia! Ai! Ei, mano! Que você tá me olhando? Nunca vi um avestruz na estrada! De novo! Peguei! 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 Quer? Toma! Eu te dou então! Toma, pode segurar agora! Joga de novo não, hein! Ah, jogou, teimosa! Não foi assim que eu decinei! Pronto, eu pego do mesmo jeito!